Bom dia, amigos. Estamos aqui nesse 13 de agosto de 2022. Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, a Rádio da Educação. Vocês sabem que democracia é o sistema de governo de onde o poder emana do povo. Mas essa democracia só será plena, só será verdadeira, só será justamente eficaz se o povo tiver esse poder maior, que é o poder da educação. Por esse motivo, há três décadas, trabalhamos na construção da pedagogia da sustentabilidade que abriga a alfabetização comportamental, para que essa pedagogia seja a carga horária maior nas cadeiras de formação da educação do primeiro e segundo grau. Falar em democracia sem que esse povo tenha na sua essência uma educação com base em alfabetização comportamental é falar balela, diríamos assim. O Brasil hoje, 13 de agosto de 2022, não vive uma democracia. Até porque o povo não tem essa educação. Ocupamos os piores lugares nos índices, apesar de, nas últimas décadas, investirmos fortunas em educação. E esse quadro tem que ser mudado. A Rádio Brasil Cidadão está 24 horas no ar, há dois anos, trazendo todo esse conteúdo da pedagogia da pedagogia da sustentabilidade e conclamando a população, os governos, as secretarias de educação a aderirem a essa grande construção, a essa grande obra de engenharia humana. Falar em democracia com a educação dos níveis que o Brasil tem é falar balela. E esta de educação para o terceiro milênio tem que ser uma educação bem diferente daquela que foi construída nos milênios passados. Hoje, a informação já está disponível. Nós temos que educar as crianças para que elas saibam lidar com a educação disponível e separar o joio do trigo. Não podemos perder a liberdade. Temos que ter o direito de falar aquilo que queremos. E temos a responsabilidade e assumirmos tudo o que nós falarmos ou fizermos de errado. Mas jamais temos a nossa liberdade tolida, jamais temos a nossa criatividade tolida num milênio que requer demais liberdade, criatividade, arrojo e inovação. Temos hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, um povo, uma população que tem medo de falar, tem medo de falar, teme a sua falta da liberdade. A Rádio Brasil Cidadão é a rádio da educação, é a rádio da democracia e é a rádio da liberdade. Estaremos bradando isso diariamente até o dia 7 de setembro, toda manhã, às 7 horas, por 7 minutos. E é isso que nós estamos fazendo hoje, nesse dia 13 de agosto de 2022. As águas vão rolar? Não, as águas estão rolando há dois anos com a Brasil Cidadão falando na rádio e há 30 anos trabalhando pela construção desse ambiente. Todo o segmento educacional do Brasil, os 297 maiores municípios, já recebem de nós há mais de sete anos, a cada semestre, todo o conteúdo dessa obra. Assim como as 130 maiores universidades do planeta. Fomos a 12 países levando pessoalmente isso e a 130 universidades, as maiores do planeta. É por essa causa que nós tocamos essa missão. A Rádio Brasil Cidadão é a rádio da educação, é a rádio da liberdade, é a rádio da democracia. E por esse motivo, estaremos aqui, todo dia, às 7 horas, por 7 minutos, apresentando o programa Liberdade Democracia. Esse é o programa que nós estaremos aqui por 7 minutos, falando diariamente, até o dia 7 de setembro. E no dia 7 de setembro, estaremos, sim, a Rádio Brasil Cidadão, de verde, amarelo, azul e branco, diretamente da Avenida Paulista, durante todo o dia, apresentando programas ao vivo, como é esse aqui hoje, do dia 13 de agosto de 2022. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Rádio Brasil Cidadão, que ela faz dentro da rede Brasil Cidadão, acesse Facebook, grupo Facebook Brasil Cidadão, página Facebook Brasil Cidadão e o site da Rádio Brasil Cidadão, que é o www.brasilcidadal.site.radio.br. E mais, se vocês quiserem conhecer mais ainda acerca desse trabalho, entrem lá, www.escoladecidadania.org, e terão todo o conteúdo desse trabalho. Terão os professores, terão todos os conjuntos desses objetivos, terão a Cartilha Cidadão, terão os 13 minibooks e terão também mais de 150 videoaulas e logo no início do site terão ali 11 vídeos, 11 minivídeos, que apresentam o que é a pedagogia da sustentabilidade. É a única obra no planeta que foi pedida na Rio Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, para que fosse construída a pedagogia da sustentabilidade. O único país no mundo que fez isso foi o Brasil. É a nossa obra. Estamos aí. Até amanhã.